Olá pra você, bem-vindo ao canal. Se você está aqui e quer saber sobre como fazer a sua gestão das suas dívidas, afinal, ter dívida não é uma sensação muito boa, eu nunca gostei pelo menos, acho que isso foi da minha criação, mas eu vou tentar te ajudar, ok? Vamos lá? Primeiramente, meu nome é Wesley Pena, tenho seis anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhei nos principais bancos desse país, em corretoras, tenho bastante conhecimento dentro dessa área e decidi criar esse canal justamente pra ajudar outras pessoas a relacionar bem com suas próprias finanças, né? Então, saber como gerir seu dinheiro faz total diferença na sua vida e eu acho que, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar, é justamente não só entender suas dívidas, mas também a como você pode se relacionar com elas, tá bom? Primeiramente, sobre as suas dívidas, tá tudo bem ter dívidas, ok? Toda grande empresa tem dívidas, tem os credores, ok? Credores, olha que nome bonito, mas é a mesma coisa, é dívida, o dono da sua dívida é o credor. No caso, se você tem dívida com o banco, o banco é o seu credor. Da mesma coisa toda grande empresa tem, mas isso é problemático? Não, desde que você esteja conseguindo gerenciar as suas dívidas. E como é gerenciar as suas dívidas? Não importa se você tem 1 milhão em dívidas, 10 mil em dívidas, se a parcela dela tá cabendo dentro do seu orçamento mensal e os juros dela é um juros que você consegue pagar, mesmo ele sendo alto, isso é um controle de gestão de dívidas. Porque o problema da sua dívida não é você não ter dívidas, é você não conseguir pagar as dívidas que você tem. Isso é o problema na área financeira. E falando sobre como fazer, algo de deixar você deixar de dormir, prejudicar a sua saúde, se você estiver doente não vai resolver seus problemas, você não vai conseguir pagar suas contas sem ter condições pra trabalhar. Então vamos lá. Começou. Primeiro, tranquilidade com a gestão de suas dívidas, tá tudo bem ter. Segundo, quais são essas dívidas? Como que elas estão, onde é que elas estão, quem você deve. Ah, devo padeiro, a padaria da esquina, devo o banco, devo meu cartão de crédito, devo a conta de água, de luz. Entenda quem você deve. Segundo passo, quais são as dívidas mais importantes que você tem? Ah, eu devo minha água, minha luz, meu aluguel, aí depois meu cartão de crédito, aí depois o financiamento do meu carro, da casa. Aí, vamos lá, o que você precisa pra agora? Resolva seus problemas que estão mais próximos, que dependem mais, a sua vida depende deles. Pagar água, pagar luz, porque se ficar sem água sem luz não vai ser uma coisa boa. Isso é o básico. Vai fazendo essa estratégia. E depois tem várias outras estratégias pra você fazer a gestão da dívida de uma maneira melhor. Eu tenho um curso que fala sobre como pagar as suas contas e fazer a gestão de suas dívidas, principalmente pensando em limpar o seu nome. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, tanto do e-book, que fala sobre isso, do curso também, e também tem uma planilha de gestão de dívidas, justamente pra ter um ambiente onde você vai colocar as informações ali, pra você ter pelo menos um modelo visual de como fazer essa gestão. E também, se você quiser, pode me chamar, eu vou tentar te ajudar também. Com essa experiência no mercado, eu acredito que eu possa sim ajudar as suas questões financeiras. Não pagar as suas contas, mas pelo menos mostrar pra você como você pode melhorar isso. E outras maneiras que você pode... Então vamos lá. Começou. Agora que já foi a parte de como eu posso te ajudar de outras formas, você viu quais são as suas dívidas principais, onde é que elas estão. Primeiro, estar relaxado com elas, segundo, saber onde elas estão. Depois, quais são as primordiais. E depois, a outra parte importante é renegociação. Se a dívida tá muito longa, vai lá ver quem você tá devendo, como que você tá devendo e como que você pode pagar ela. Porque a maior parte do outro lado, do seu credor, ele quer receber. Mas, dependendo do juros, tá muito alto e as parcelas também. Então tenta dar uma negociada, entenda mais isso, só isso vai fazer total diferença na sua vida. Tá bom? Acho que esse vídeo é justamente pra te entender, pra te tranquilizar se você tá procurando materiais sobre gestão de dívida. e é porque você tá com um grande problema relacionado às suas dívidas. Mas tá tudo bem. Eu vou te ajudar nisso. Eu acho que usa esses materiais, usa também na internet. Tem bastante conteúdo sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Vai ter bastante materiais pra tentar ajudar a sua vida financeira. E qualquer coisa pode contar comigo. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau!